Aperta o play aí, porque vai começar o som dos bailes, 100% paredão De shortinho, bem curtinho, bota o copo pro ar Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar Se anda, se anda, se anda, se para Quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver, quero ver É o Tino Flow Essa vai para as meninas que diz que sabem dançar Na frente do paredão, tu vai mostrar quem é capaz Rod, de shortinho, bem curtinho, bota o copo pro ar Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar Se anda, se anda, se para Quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar Sinta a loirinha, sinta a morena, sinta todo mundo Vai, vai, sinta, sem parar Quero ver, sinta, quero ver, sinta Quero ver, quero ver, quero ver, sinta Swing até Flow Binge X3 Produções, 073 9, 9132 7,5 a 70 Ligue e contrate E leve o Tino Flow pra sua cidade Essa vai para as meninas que diz que sabe dançar Na frente do paredão tu vai mostrar quem é capaz Ronde, jortinho, bem curtinho, bota o copo pro ar Quero ver, sinta, quero ver, sinta Quero ver, quero ver, quero ver, sinta Quero ver, sinta, quero ver, sinta Sinta, sinta, sem parar Quero ver, sinta, quero ver, sinta Quero ver, quero ver, sinta Quero ver, sinta Sinta, mãe, vai, vai Quero ver, quero ver, sinta Quero ver, quero ver, sinta Quero ver, quero ver, sinta Sinta, sem parar Quero ver, sinta Para, 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 tudo aí, para tudo aí As novinhas do bar do Memel e do City FT já aprovaram Na frente do paredão Tu vai mostrar que é capaz Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver, quero ver, quero ver sentar Quero ver sentar, quero ver sentar Senta, 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 sem parar Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver, quero ver Ai, as novinhas vão descendo Vai, quero ver, sinta, quero ver, sinta, quero ver, quero ver, sinta Vai, sinta, 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 é o mago nas teclas Novinha, empine bumbum, que ele faz a magia em você É o Tino Flow Batendo de canto a canto na cidade Pesado, né? Rapaz, essa malandra do paredão Hoje ela me paga Tino Flow Bebeu da minha cerveja Tomou do meu whisky Travou, encheu a cara E ficou louca de escobit Não vem com baratino Que aqui com o flow não rola Você só sai daqui Quando a gente meter Vai, vai Mete, mete, vai Mete, mete, mete Sensual Vai, fia Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete É sempre a ideia Furar dessas mulheres, rapaz E diz que tá com cólica Com dor de cabeça A história é essa Quando acabar a cerveja Diz que tá com cólica Com dor de cabeça A ideia é a mesma Quando acabar a cerveja Você só sai daqui Quando a gente meter Mete, 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 mete Mete, mete, mete Sem o suor Mete, mete, mete Mete, 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 mete Mete, mete, mete Vai, vai Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete Esse solinho Veio lá de Las Vegas Entra na sua mente Por osmose Pesado É o Tino Flow O arrocha funk do Brasil Bebeu da minha cerveja Tumou do meu uísque Travou, encheu a cara E ficou louca Descobite Não vem com baratino Que aqui com flow não rola Você só sai daqui Quando a gente meter Mete, mete, mete Mete, mete Tinto lá Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete E pina o bobozão Vai, vai, vai Mete, mete Mete, mete Mete, 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 mete É a mesma ideia assim E diz que tá com cólica, com dor de cabeça A história é essa quando acabar a cerveja E diz que tá com cólica, com dor de cabeça A história é essa quando acabar a cerveja Você só sai daqui quando a gente Mete, 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 vai, vai O tiro adora METE, 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 METE Ao som do meu cavaquinho, é o Dino Flow, brother O arroz é a funk do Brasil, pesado né? Dino Flow, os incultos de paredões viraram perereca holandia Quando elas ouvem o solinho aí, que elas não querem tu faz show É perereca pra cima, é perereca pra baixo É perereca pra cima, show aqui nelas E é perereca pra cima, é perereca pra baixo É perereca pra cima, vai, vai Eu disse é perereca pra cima É perereca pra baixo, é perereca pra cima É perereca pra baixo, segura, teflopente O encontro de paredões virou perereca holandia A putaria rola solta, as pererecas que mandam Quando elas ouvem o solinho aí, que elas não querem tu faz show É perereca pra cima, é perereca pra baixo É perereca pra cima, é perereca pra baixo Quando elas ouvem o solinho aí, que elas não querem tu faz show É perereca pra cima, é perereca pra baixo Pesado né? Vai, vai, vai Eu disse é perereca pra cima, é perereca pra baixo A novinha do paredão, já pega o copo na mão E depois de escove, bicho vai descendo até o chão O encontro de paredões virou perereca holandia A putaria rola solta, as pererecas que mandam Quando elas ouvem o solinho aí, que elas não querem tu faz show É perereca pra cima, é perereca pra baixo É perereca pra cima, só aqui nelas É perereca pra cima, é perereca pra baixo É perereca pra cima, é perereca pra baixo Quando elas ouvem o solinho aí, que elas não querem tu faz show É perereca pra cima, é perereca pra baixo Rapaz, dá uísque a perereca Descobre, bicho, vim pra perereca holandia Diz três produções, 073-991-32-7670 Ligue e contrate e leve o Tino Flow pra sua cidade Tino Flow, dá pra pinta, hein? Alô Tino Flow, já tô na área, hein? Tino Flow, me chamo de proibido porque eu vicio Combinação perfeita, sex, cerveja e manovia As novinhas viciou, tão tudo curtindo a onda Bagulho alto e nós no ar condicionado Eu viajando em tu e tu fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro Eu viajando em tu e tu fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Esse é o som dos bailes novinhas X3 Produções, 073-991-32-7670 Ligue e contrate, brother É o Tino Flow Me chamo de proibido porque eu vicio Combinação perfeita, sex, cerveja e marola Os novinhas viciou, tão tudo curtindo a onda Bagulho alto e nós no ar condicionado Eu viajando e tu e tu fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro Eu viajando em tu e tu fazendo vibe Vem baixo, vem baixo, vem baixo Em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro Eu viajando em tu e o que mandar fazer eu faço Vem baixo, vem baixo, vem baixo Em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro Eu viajando em tu e tu fazendo o que eu falo Essa vai especialmente pras novinhas do Bar do Memel As novinhas do CIDFD, ai novinha Empine o bumbum, ative suas pererecas Porque o tiro vai dar choque nelas Bagulho alta, nós no ar condicionado Eu viajando em tu e tu fazendo o que eu falo Vem baixo, vem baixo, vem baixo Em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro Eu viajando em tu e tu fazendo vai Vem baixo, vem baixo, vem baixo Em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro Eu viajando em tu e o que mandar fazer eu faço Me diga aí, MC Laina É proibido, proibir, rapaz Tamo junto As novinhas de hoje em dia morrem de tesão Elas querem fazer amor no parque de diversão No pula, 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 toma Roda gigante, toma, toma, minhocão Toma, 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 toma Pula, pula, toma Roda gigante, toma O minhocão, toma Solte os graves, libera as cornetas Porque o paredão balança, brother Pesado, né? O choque é nelas As novinhas de hoje em dia morrem de tesão Elas querem fazer amor no parque de diversão As novinhas de hoje em dia morrem de tesão Elas querem fazer amor no parque de diversão No pula, pula, toma, roda gigante Toma, minhocão Toma que toma, toma, toma No pula, pula, toma, roda gigante Toma, no minhocão Toma que toma, toma, toma Vai, vai, vai No pula, pula, toma, roda gigante Toma, no minhocão Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Vai, vai, vai No pula, pula, toma Roda gigante, toma No minhocão, toma 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 X3 Produções 073 9 91327670 É o Tino Flow O arrocha funk do Brasil Depois de uma garrafa de whisky Você não se lembra mais porra nenhuma Depois de uma garrafa de whisky Você não se lembra mais porra nenhuma Quando o grave bate Sua bunda pula Quando o grave bate A bunda pula Vai, vai O grave bate a bunda Pula, 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 pula E o grave faz bum, e o grave faz bum, bum E o grave faz bum, 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 bum O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula É o Tino Flow brother, o arrocha funk do Brasil Pesado né? Alô sim o tatu, império da tatuagem Tamo junto e misturado, vem! Que grave é esse? Que o bumbum da loirinha balança Que grave é esse? Que o bumbum da morena balança Que grave é esse? Que o bumbum da pratinha balança Que grave é esse? Olha o grave, olha o grave O grave bate a bunda, pula A bunda pula Esse é o som dos bailes novinhas Cem por cento pra paredão Olha o grave E o grave faz bum E o grave faz bum E o grave faz bum O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula Bunda, pula, bunda, pula Chora! O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula É o Dino Flow, brother Dá só o ninho pra elas que elas gostam, marro Eu só toco o que as novinhas querem ouvir É o bixi Tá batendo de canto a canto Na cidade nesse verão E o grave faz Eu tento sair da farra Mas a farra não sai de mim É o Dino Flow Pesado, né? O choque é nelas E abre o uísque Red Bull E elas vêm pra cima Eu tô solteiro, tô na pista Eu tô curtindo, tô no clima No encontro dos baredões Abre o uísque Red Bull E elas vêm pra cima Eu tô solteiro, tô na pista A procura de uma bandida pra me dar E vou beber o uísque Vou me embriagar com os meus amigos Eu vou comer água Não quero compromisso Em casa eu não fico Eu vou atrás da mulherada Eu vou beber o uísque Eu vou me embriagar Com os meus amigos Eu vou comer água Não quero compromisso Em casa eu não fico Eu vou atrás da mulherada Acaba não mudão Acaba não mudão Foi tudo o que eu pedi Essa vida de curtição Acaba não mudão Acaba não mudão Bota o copo pro alto Quem não sofre de paixão Acaba não mudão Acaba não mudão Foi tudo o que eu pedi Essa vida de curtição Acaba não mudão Acaba não mudão Bota o copo pro alto Quem não sofre de paixão E é uma honra dividir essa canção Com o cara que eu sou fã O gordinho mais gostoso Neto LX Sucesso Tino Flow Pesado né O rei dos paredões Abre o uísque Red Bull E elas vêm pra cima Eu tô solteiro Tô na pista Eu tô curtindo Tô no clima No encontro dos paredões Abre o uísque Red Bull E elas vêm pra cima Eu tô solteiro Tô na pista A procura de uma bandida Pra me dar Eu vou beber o uísque Vou me embriagar Com meus amigos Eu vou comer água Não quero compromisso Em casa eu não fico Eu vou atrás da mulherada Eu vou beber o uísque Vão me embriagar Com meus amigos Eu vou comer água Não quero compromisso Em casa eu não fico Eu vou atrás da mulherada Acaba não mundão Acaba não mundão Foi tudo que eu pedi Essa vida de curtição Acaba não mundão Acaba não mundão Neto LX Tiro flow Pesado né É muita bandida Pro delegado só Sucesso Netão Eu tento sair da farra Mas a farra não sai de mim É uma rocha funk do Brasil É O rei dos paredões Tiro flow Pesado né É É o Tiro flow Brother O arrocha funk do Brasil Novinhas Pare aí pra escutar meu som Tiro flow Que tá mandando o desafio Do Plim Plim Dom Novinhas Pare aí pra escutar meu som Eu que tô mandando o desafio Do Plim Plim Dom Plim Plim Só a bunda se mexe Acompanha o som Só a bunda se mexe Acompanha o som Plim 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 Dom Plim 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 Dom Plim 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 Dom Prim Plim Plim Dom Empina e para Acompanha o som Plim 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 MAS Só a bunda se mexe, acompanha o som Só a bunda se mexe, acompanha o som Alô Juracir Power, a marca Power Cheats A marca que veste o Dino Flow Pesado, né? E novinhas, pare aí pra escutar meu som Dino Flow que tá mandando o desafio do Plim Plim Dom Novinhas, pare aí pra escutar meu som Eu que tô mandando o desafio do Plim Plim Dom Quebra, desquebra, Plim 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 Dom Só a bunda se mexe, acompanha o som Plim Plim Dom Só a bunda se mexe, acompanha o som Desce, sobe, bunda, acompanha o som Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, vai, vai, vai Plim 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 Dom, Plim Plim Dom, Plim 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 Dom É o Dino Flow, o arroja funk do Brasil Pesado, né? Rrrrrro X3 Produções, 073, 99132, 7670, Plim Plim Em nome da X3 Produções, o nome da marca é Dino Flow Pesado, né? Rrrro A roja funk Oh, novinha bate a mão no paredão Oh, novinha bate a mão no paredão Agacha, levanta, empina o popozão Agacha, levanta, empina o popozão A gaixa, levanta, empina o popozão Agacha, levanta Rrrro O chão, 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 ela empina o popozão Chão, chão, ela empina o popozão Chão, chão, ela empina o popozão Chão, 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 é limpino por bozão Chão, chão, é limpino por bozão Chão, chão, é limpino por bozão É o movimento das academias, brother Esse solinho veio lá de Las Vegas LX Studio empurrando tudo É o Tino Flow, o arrocha funk do Brasil Pesado, né? Oh, novinha bate a mão no paredão Oh, novinha bate a mão no paredão A caixa levanta, empina o por bozão A caixa empina novinha, vai, vai, vai Chão, 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 ela limpino por bozão Chão, chão, ela limpino por bozão Chão, chão, ela limpino por bozão Chão, rapaz, esse negócio tá demais As lovinhas tão empinando o bumbum Os lovinhas chegando por trás E tá super delicente As lovinhas do Memel adoram Então vai, então vai, 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 vai E chão, 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 ela limpino por bozão Empina, empina, é na frente do paredão Chão, chão, empino por bozão Vai, vai, é na frente do paredão Vai, mago Suiga Vai, pesado, né? É o Tino Flow O arrocha funk do Brasil O Tino só toca o que as novinhas que eu via É o Pish É o Tino Flow O arrocha funk do Brasil O nome da marca é X3 Produções Pesado, né? Olha, o pai pensar que é santa A mãe pensar que é moça A avó pensar que é virginha A gente pensa outra coisa O pai pensar que é santa A mãe pensar que é moça A avó pensar que é virginha A gente pensa outra coisa Pois foi lá no paredão Que eu e ela sarra no grau No encontro dos paredões Eu vi ela sarra no grau Arra no grau Arra no grau Arra no grau Vem com tudo os paredões Eu vi ela sarra Sarra no grau As novinhas adoram Vai, vai, vai Sarra no grau Seu suau Sarra no grau, sarra no grau Sarra no grau, sarra no grau Realty no flow No encontro dos paredões eu vi ela sarra no grau Sarra no grau, sarra no grau Na frente dos paredões eu vi ela sarra Sarra no grau, sarra no grau Esse é os mascões dos pais novinhas É o Dino Fon Pim Pinsado, né? Ou a rocha funk do Brasil Olha, o pai pensar que é santa A mãe pensar que é moça A avó pensar que é virginha A gente pensa outra coisa O pai pensar que é santa A mãe pensar que é moça A avó pensar que é virginha A gente pensa outra coisa Pois foi lá no paredão Que eu vi ela sarrar no grau No encontro dos paredões Eu vi ela sarrar Sarrar no grau, sarrar no grau Sarrar no grau, sarrar no grau Na frente do paredão E ela sarrar Sarrar no grau, sarrar no grau Sinsual Vai, vai Sarrar no grau, sarrar no grau Sarrar no grau, sarrar no grau Sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau Vai, 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 vai Sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau Na frente do paredão, eu vi ela sarra Sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau É o tititi no flow Pesado né? Ative suas pererecas Porque o Tino vai dar choque nelas O Tino só toca o que as novinha quer ouvir Sarrar num grau, sarrar num grau Vai começar o baile funk do Tino Flow Pesado, né? Tantas mina pra falar, tu quer falar da bet? Tantas mina pra falar, tu quer falar da bet? Tu fala da bet? Bet fortalece, bet fortalece e faz em tanto bem quente Sem tanto, sem tanto, sem tanto é nos moleque As mina aqui do baile fortalece igual a bet Sem tanto, sem tanto, sem tanto é nos moleque As mina aqui do baile fortalece igual a bet Sem tanto, sem tanto, sem tanto é nos moleque As mina aqui do baile fortalece igual a bet Sem tanto, sem tanto, sem tanto é nos moleque Olha o swing, ela é cadência, olha o molho Tu fala da bet porque não conhece a ju Tu fala da bet porque não conhece a ju Ju fortalece o bonde Empinando o bumbum Empinando o bumbum As mina aqui do baile fortalece igual a ju As mina aqui do baile fortalece igual a ju As mina aqui do baile fortalece igual a ju As mina aqui do baile fortalece igual a ju Tu já falou da bete da ju E a Raimunda Raimunda representa Ela é cara dura, juntamente com as amigas Vai quicando com a bunda Vai quicando com a bunda Vai quicando com a bunda As mina aqui do baile representam igual a Raimunda Vai quicando com a bunda, vai quicando com a bunda As mina aqui do baile representam igual Raimunda Kika, 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 kika Kika só um pouquinho Vai quicando com a bunda, vai quicando com a bunda As mina aqui do baile representam igual Raimunda Vai quicando com a bunda, vai, vai, vai Pesado, né? Tira o flow O arroja funk do Brasil É a coisa e militações É o original É o Tino Flow O arroja funk do Brasil Pesado, né? Tino Flow lançando moda E as minas já estão cientes Tino Flow lançando moda Os paredões fecham pra gente Lá vem o poderoso castiga E quando ele canta elas obedecem Eu sou poderoso castiga E no paredão o grave estremece Vai descendo devagar Vai quicando sem parar Vai descendo devagar Vai quicando, vai quicando Vai descendo devagar Vai quicando sem parar Vai descendo devagar Vai quicando, vai quicando Lá vem o poderoso castiga E quando ele canta elas obedecem Vai descendo devagar Vai descendo devagar, vai descendo devagar Vai tá sendo, vai tá sendo Vai descendo devagar, vai descendo devagar Vai tá sendo, vai tá sendo O poderoso Gajin que quando ele canta ela exobedece Vai sentando sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Aô, Lão Bigo, ela e Multimarcas Tamo junto e misturado A melhor loja de Porsche de Itabuana Pesado, né? Tino Flow lançando moda e as minas já estão cientes Tino Flow lançando moda e os paredões feijão com a gente Lá vem um poderoso castigo e quando ele canta ela exobedece Eu sou poderoso castigo e no paredão o cara externa Vai descendo devagar, vai quicando sem parar Vai descendo devagar, vai quicando Vai descendo devagar, vai quicando Vai descendo devagar, vai quicando Lá vem um poderoso castigo e quando ele canta ela exobedece Vai descendo devagar, vai descendo devagar Vai descendo devagar, vai descendo devagar Lá vem um poderoso castigo e quando ele canta ela exobedece Vai sentando sem parar É o Tino Flow Pesado, né? O melhor do arrocha funk do Brasil LX Studios Emburrando tudo aí Pesado, né? Lá na beira da praia tá rolando um paredão Lá na beira da praia tá rolando um paredão Os graves vão batendo e as novinhas vão no chão Os graves vão batendo e as novinhas vão no chão No chão, no chão, no chão, no chão A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão Ative suas pererecas Porque o Tino vai dar choque nelas X3 Produções X3 Produções 7, 3, 9 9, 1, 32 7, 6, 70 Ligue e contrate, rapaz Lá na beira da praia tá rolando um paredão Lá na beira da praia tá rolando um paredão Os graves vão batendo e as novinhas vão no chão Os graves vão batendo e as novinhas vão no chão No chão, no chão, no chão BDA Music E a fábrica do sucesso Vem, fim, 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 fim A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão A novinha vai no chão A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão O nome da marca é Tino Voo A novinha vai no chão Todo mundo vai no chão Os meus graves te balançam, rapaz Essa novinha tá me incomodando pra caralho Uma, duas, três, quatro Eu vou dar choque nelas Tino Voo Uma novinha incomoda muita gente Duas novinhas incomodam muito mais E três novinhas incomodam muita gente Quatro novinhas incomodam, 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 incomodam muito mais Imagina elas quatro sentando, 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 sentando Imagina a novinha sentando, 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 sentando Sentanto, 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 sentanto todo, sentanto Imagina a Novinha sentando, 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 sentando Pesado, né? Uma Novinha incomoda muita gente Duas Novinhas incomodam muito mais E três Novinhas incomodam muita gente Quatro novinhas incomodam, 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 incomodam muito mais Imagina elas quatro sentando, 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 sentando Imagina elas quatro sentando, 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 sentando Vai, vai no chão, vai mulheres Imagina elas quatro sentando, 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 pensando, né? Imagina elas quatro sentando, 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 sentando Solta Big Joe, choque nelas Alô, Juracin, Power Sheets A marca que veste o Tino Flow Uma novinha incomoda muita gente Duas novinhas incomodam muito mais E três novinhas incomodam muita gente Quatro novinhas incomodam, 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 incomodam muito mais Imagina a novinha sentando, 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 sentando Imagina a novinha sentando, 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 sentando O CD do Paredão Vai! Sentando, 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 sentando Imagine a novinha sentando, 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 sentado É pra bater no baritão Pesado, né? É o Tino Flow, brother X3 Produções Se acomode ou se acomode Tino Flow Pesado, né? Ela desfila na beira da praia, curto o som da bala Estados de solteira pra cumprir a vida O dental chama atenção e arrasa Se esmaltou na água, com a indição de se refrescar Saiu do mar, foi desfilar no calçadão Os parceiro falou que ela é a musa do verão Sentiu de longe o grave do paredão Entrou na dança e mexeu Pô, po, 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 um Rebola com um dedinho na boca e vai descendo até o chão Po 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 zão rebola com um dedinho na boca e vai descendo até o chão Po-po-po-po-po-pozão, po-po-pozão Rebola com dedinho na boca e vai descendo até o chão Po-po-po-pozão, po-po-po-pozão Rebola com dedinho na boca e vai descendo até o chão Esse solinho veio lá de Las Vegas, rapaz CDB Records Tamo junto e misturado O estúdio do sucesso Ela desfila na beira da praia, curte som na bala Estados de solteira pra complementar de fudo em tal chamada em som e arrasa Se esbaldou na água, na edição de se refrescar Saiu do mar, foi desfilar no calçadão Os parceiros falou que ela é a musa do verão Sentiu de longe o grave do paredão Entrou na dança e mexeu o po-po-po-po-zão Pô, 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 p X3 Produções 7, 3, 9, 9, 1, 32, 7, 6, 70 Ou 7, 3, 9, 8, 2, 19, 42, 31 Tinho Flow